Hoje aqui na Macro Baby a gente vai falar de um produto que está muito na moda aqui nos Estados Unidos Eu tenho certeza que você aí no Brasil já escutou falar sobre isso também Que são os monitores para bebês, monitores de oxigenação, monitores de movimento Aí você deve estar se perguntando, mas para que serve isso? Como é que funciona e tal? Quem vai explicar melhor é a minha amiga Ana Laura Aliás, a Ana Laura é uma das vendedoras aqui da Macro Baby Que é super treinada, ela sabe detalhadamente para que serve cada produto Você pode se informar com ela quando você vier aqui fazer o seu enchuval Porque ela vai saber o que se adequa melhor à sua família, ao seu casa, ao seu bebê Porque cada mãe tem um jeito diferente de cuidar Cada família é diferente também, cada mãe tem uma exigência no enchuval Então pode vir aqui que a gente faz o enchuval certinho Pronto, vamos falar então desses produtos Ana Laura Por exemplo, esse mimo Isso aqui a gente escuta falar muito disso aqui nos Estados Unidos Como vocês podem ver, tem vários modelos diferentes De aparelhos que você pode estar adquirindo O mimo é em forma de body Onde por essas fitinhas verdes Você vai obtendo os resultados do movimento do bebê Então ele vai te mandando tudo por via um aplicativo no teu celular Para saber se o bebê está respirando, se está tudo bem durante a noite Quando você deixa o bebê no berço A gente volta para a cama angustiada Vou falar bem a verdade Com insegurança, né? Principalmente quando a gente ou é mãe de primeira viagem Ou já tem algum histórico na família A gente fica meio tensa Isso ajuda bastante Depois eu estou vendo que já tem outra opção aqui para colocar no pezinho Exato Esse é o que tem aqui Que é o do pezinho Onde também ele vai mandando todos os dados e informações para o teu celular E aí aqui você tem tanto o monitor cardíaco Que é bem legalzinho E vai mandando tudo para você Tá E aí tem essas outras opções aqui de baixo Dessa outra marca O Snooza é um clipezinho Onde você vai colocando a fralda E aí ele vai também detectando o sensor de movimento do bebê Certo E aí eu encontrei aqui nessa prateleira de monitores Eu encontrei isso que eu falei Gente, mas isso é uma babá eletrônica afinal de contas E não é Quer dizer, é e não é Exato, Patrícia Como é que funciona? Essa é uma babá eletrônica bem famosa Angel Care Ela você tem duas opções Sendo ela só o áudio E com a câmera Tendo vídeo também E aí ela tem um tapetinho Onde você vai deixar no berço E ela também detecta o movimento do bebê Quer dizer, ela é a babá eletrônica Além disso, ela monitora a movimentação também da criança Exato, perfeito Certo Tudo para a mãe dormir um pouquinho melhor Nas boquinhas horas que a gente tem para dormir Quando a gente tem bebê pequeno Bom, no próximo vídeo a gente vai falar de um produto De uma marca, na verdade Que é a melhor relação custo-benefício A gente garante para você É a Primo Passe Se você não conhece Tem que conhecer Não conhece? A gente vai te apresentar Com certeza Vamos lá E vocês vão vir com a gente Vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí